Um momento para confraternizar com aqueles que são o motor da Expo Inter, que trabalham o ano todo como tratadores de animais, peões e cuidadores. O tradicional jantar dos peões reuniu cerca de 500 pessoas na Casa do Gaúcho, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Esse momento para nós é muito especial, muito simbólico, porque os peões são, junto com os animais, as estrelas da nossa Expo Inter. Então a gente faz todo um esforço, um empenho para que esse momento aconteça e a gente possa retribuir e valorizar a importância do trabalho dos peões que fazem durante o ano todo e que se consolida aqui agora durante a realização da nossa Expo Inter. Na animação, Gaúcho da Fronteira e o pequeno Arthur, que animou o público. Não, eu pretendo continuar tocando porque eu adoro gaita, assim, eu sou apaixonado por gaita. Não, eu pretendo continuar tocando porque eu adoro gaita, assim, eu sou apaixonado por gaita, assim, eu sou apaixonado por gaita. Não, eu pretendo continuar tocando porque eu adoro gaita, assim, eu sou apaixonado por gaita, assim, eu sou apaixonado por gaita.